Olá, Valente! Tudo bem? Com você sou a Valente Lenzane E nós estamos aqui continuando a ver os presentes da semana de comemoração aos 10 anos de toca-boca Então vamos continuar nessa prateleira Na próxima prateleira nós temos essa roupa aqui que tem um super-herói que é uma roupa que tem aqui no toque ainda por cima muito fofa, que eu amei Na verdade não é fofa, é só legal mesmo É fofo pra tudo Valente, mais uma vez aqui, um hambúrguer e temos a mochila desse hambúrguer Eu não levei pra casa, mas eu vou levar Tem aqui essa roupa que é um vestido bem fofo, bem bonitinho Tem esse cachorrinho Ai, que bonitinho, ele é tudo rosa E tem essa que é igual àquele vestido, só que pijama, não sei direito Gente, por que as roupas estão voando tudo pra prateleira de cima, meu Deus E tem mais uma roupa de crumpete Ai, gente, eu não aguento mais toda a roupa indo lá pra cima, meu Deus Mais uma roupa de crumpete, que eu amei E subiu de novo E Valente, esse daqui Ai, Valente, eu desisto Valente, eu vi Quer dizer, eu levei essa roupa pra casa Porque eu amei ela Olha que coisa mais bonita Gente, tipo, sério Acho que virou uma das minhas roupas favoritas do Tolkien Porque eu amei, eu achei ela super bonita Olha isso Eu amei Vamos logo pra próxima prateleira, né? Que eu não tô mais aguentando colocando uma roupa e indo pra prateleira de cima Tem essa árvore, que eu acho que é de brinquedo Ou é de verdade, eu não sei Que é pra você decorar É uma árvore rosa Parece uma árvore de cerejeira Tem isso daqui, que é tipo uma estátua de um troféu de dragão Bem bonito Tem isso daqui Que é chinês, japonês Eu não sei direito Mas são essas lâmpadas super lindas E elas iluminam bastante Olha só a diferença Elas desligadas Olha E elas ligadas Elas iluminam bastante O próximo item é essa caixa Hum, que tá cheio de doces dentro Me deroga na boca Olha só, são rocamboles Hum, vou comer tudo Hum, tava uma delícia E tem essa foto e esse quadro de uma boa vermelha brava Parece uma coisa que aconteceu esse ano Que, era esse ano Que lua de sangue Que todo mundo achava que fosse ser vermelha Mas na verdade era uma lua Meio branca, meio amarela Bom, eu não vi Eu só vi as pessoas falando Que não era vermelha Olha, é uma lua vermelha bem bonita Também tem Não para de subir a roupa por cima Ai, eu vou mudar de lado então Que hora vai subir? Ai, ó, não subiu Arrumei o erro Quer dizer O bug Sei lá É, tem essa roupa Bem bonita Que é pra neve Olha Tem cachecolo Tem tudo bonitinho Então vamos para a próxima prateleira Que tem esse morcego Um morcego Sem valer, mas um morcego Tem esse vestido Que eu também amei Eu achei ele super bonito Olha só pra ele Eu amei Assim, amei Dentro dessa caixa tem isso Que eu não sei o que que é É tipo um diamante Que ó, ele é meio transparente Tá vendo que dá pra você ver Seu personagem Meio que Ó Tá vendo, ó Que eu tô conseguindo ver O que tá atrás É meio difícil de explicar Mas eu amei Também amei a caixinha Tem isso Que dessa vez Tem um gorro E essa roupa Meu Deus Uma fantasia de morcego Eu achei que era só Mais uma roupa Tipo normal E uma fantasia de morcego Ai, valentes Eu amei Ui Ui Bem criativa Essa fantasia, hein Ai, agora Eu não vou conseguir Tirar mais Isso, tô Que eu vou ficar careca Pra sempre Ah, aqui Tem esses Pirulitos Na verdade Só um E tem esses Que lá assim Olha, uma fantasia De pirulito Que legal Hum Será que dá pra comer O pirulito? Hum E eu comi Ah, pelo menos Dá pra comer, né Eu espero Que não esteja estragado Porque eu acho Que isso daí Era de 2018 Mas tudo bem Não tem problema Qualquer coisa A gente passa mal Vai pro hospital Mas não tem problema É verdade Quer dizer Às vezes Não Tem essas cabeças Que tem duas diferentes Uma com a boca roxa Outra com a boca vermelha Que tem uma coisa dentro Meu Deus É uma fantasia Uma fantasia De aranha Ai, meu Deus É uma fantasia De aranha Pra criança Vem ter Você vai ser meu cobaia Pra tudo de roupa De criança Meu Deus Valentes Tem aranha adulta E aranha filhote Ai, meu Deus do céu Olha isso A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Ah não A gente tá trocando a cabeça Olha, tá vendo Que o sapato dele é roxo E o meu vermelho Não Eu vou usar Isso Agora nós somos Mamãe filhinho Aranha Não sei porque Eu tô batendo na mesa Sei lá Aleatório Do nada Deixa eu devolver aqui Essa roupinha Deixa eu guardar E volta pra cá Nossa, quase que eu dei Pra velha de novo E vamos para a próxima Prateleira Dessa vez eu vou dar uma de louca Eu vou começar daqui pra lá Em vez daqui pra cá Sei lá Deu vontade Tem esse casaco Que é pro frio Ó, bem bonitinho Tem essas cestas Que dentro tem Frango E tem pera de frango O do porquê que tá no correio Eu não sei Tem esse tigre Olha a carinha dele Quando você pega ele Ai, que bonitinho Também tem vagalume Junto com essa rede Pra você pegar os vagalumes Será que dá pra abrir? Ah, não dá Eu queria ver como é que ficasse Se abrisse Mas não dá pra abrir Tem essa Flor Meu Deus Eu tirei a flor da cesta Meu Deus Não vou conseguir botar Vocês viram Quando eu tirei E fez um negócio Ah, tem pão Isso que importa Olha Hum Tava muito bom Amei Agora vamos para a próxima Prateleira Aqui nós temos Esse tablet de pizza Que eu levei ele pra minha casa Porque assim Eu amei Tem essa caixa Com quatro Slimes Diferentes Olha Tem essa azul Tem tudo que é possível De slime Não kit Mas Tem algumas slimes dentro Mas será que é um kit? Não Kit seria Se fosse com ingredientes Né Então Não é um kit Mas tem quatro slimes Logo seria um kit de slime Mas que não é pra fazer slime Sem slime Ah, não sei Mas tem slime Tem essa caixa Que é em comemoração O ano novo de 2020 Olha que legal Tem isso daqui Língua de sogra Olha Ano novo 2020 No caso que era o ano passado Mas tudo bem Ai gente Que barulheira Meu Deus Deixa eu guardar isso tudo aqui Nem parece que 2020 Vai começar uma tragédia De uma pandemia Próxima prateleira Nessa prateleira Nós temos essa roupa Que combina super Com essa mala Olha Que coisa mais chique E tem mais uma roupa Pra criança Vai aqui meu menino Menininho Você vai ser meu cobalho Pra tudo Quer saber Eu nem vou mais te devolver Você vai ficar aqui No correio pra sempre Não Mas depois eu te devolvo Pra creche chique Porque ele é da creche chique Valentes Olha aí O conjunto bem chique Será que dá pra botar A criança na mala? Não Não é pergunte Do porquê eu queria Tá? Mas bem bonitinho Gostei bastante Toma aí sua roupa De volta Ai meu Deus Não consigo pegar o negócio Ih Você vai ficar aqui Tá bom Que eu tô com preguiça De ter que te pegar de novo E vai dar maior trabalheira E aí Já fica logo aqui Tem mais uma árvore de Natal Que tem mais alguns enfeites Ó Ai meu Deus Que ódio Peraí Isso daqui vai ser a estrela Ô meu Deus Pronto Amei Ficou linda E aqui tem os enfeites Pra decorar essa árvore Tem isso daqui Pra você botar na sua cabela Só que ele te deixa careca Ou seja É bem lindo, né Eu achei bem fofinho De verdade até Não tô zoando agora não Realmente Ai meu Deus Que ódio Ah não Eu vou deixar aqui Estou sem paciência já Tem esse ossinho Meu Deus Eu comi o ossinho Mas tá Que é aquela meia lá De Papai Noel E essas coisas Ai meu Deus É um crompete Ou alguma coisa parecida Eu já tava indo comer Ai meu Deus Eu vejo doce em tudo Apesar que são doce, né Só que com vida Olha que bonitinho E agora Vamos para a próxima prateleira Mas valentes O vídeo tá ficando muito longo Então eu vou ter que parar por aqui Mas fiquem tranquilos Que já já Eu posto a próxima parte E foi isso Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Ah e não se esqueça De deixar o sininho Deixar os canções Pra não perder nenhum vídeo novo E foi esse o vídeo Um beijo Tchau Fui